Olá turminha, bom dia, tudo bom com vocês? Estou por aqui morrendo de saudade, espero que a gente possa se encontrar em breve para retomar aí as nossas atividades. Enquanto isso não é possível, a gente hoje vai trabalhar as resoluções daquelas atividades que ficaram para casa no momento inicial, que se configuram ali em torno das nossas trilhas, aquelas que você teve acesso por meio da plataforma Positiva. Se porventura, por algum motivo, você não tenha conseguido realizar essas atividades, não se preocupe, nós vamos disponibilizar também esse material para você, para que você acompanhe a resolução das atividades, tá bem? Então pegue seu caderno, pegue sua caneta, o seu livro Positiva aí do volume 1, coloque do seu lado e me acompanhe aqui na resolução das nossas questões, tá bem? Vamos lá então para a primeira questão. Temos aqui, assinale a alternativa que apresenta uma frase. Para que a gente consiga assinalar a alternativa que constitui uma frase, é importante a gente saber o conceito. E aí você deve recordar que frase é aquela palavra ou aquele conjunto de palavras que tem um sentido completo. E essa parte final, que tem um sentido completo, é muito importante para a gente. Porque não é qualquer palavra, não é qualquer conjunto de palavras que vai aí constituir frase. Quando eu penso na palavra amor, falada aleatoriamente, fora de um contexto, eu não tenho constituído frase, tá certo? Mas se, por exemplo, eu entro na sala e digo olá, pronto. Essa palavra sim, ela vai constituir frase, porque ela tem uma intenção comunicativa que é a de abrir um canal de comunicação, tá bem? Então, conjunto de palavras também com sentido completo. Não importa. Aqui, se eu disser, João comprou ontem nossa casa, né? A gente vê que tem uma completa desorganização dessa estrutura, dessas palavras. E para que esse conjunto, ele faça sentido, ele precisa, então, ser organizado. Dito isto, vamos analisar aqui as nossas frases, uma a uma, para verificar se elas fazem ou não sentido. Então, letra A, o menino pulou o muro. Bom, eu tenho aqui o meu significado completo expresso nesse conjunto de palavras, não é? É o fato de o menino ter pulado o muro. Na letra B, eu já tenho doce comprou o Maria. Observe que aqui a gente tem um conjunto de palavras, mas esse conjunto, ele está completamente desorganizado. Você poderia dizer assim, né? Mas, professor, eu consigo organizar. Maria comprou o doce. Tudo bem. Isso sim, mas a gente tem que analisar aqui o modo como ele está sendo apresentado para a gente, e não como a gente consegue organizar. Celular, D, ao pai, Beto, atendeu. Também a gente percebe que é um conjunto completamente desorganizado. Maravilha, que? E eu comprar celular vou. Embora você, mais uma vez, diga, professor, aqui quer dizer que eu vou comprar celular, vou comprar o celular. Mas, o que importa é o modo como essa estrutura está sendo apresentada para a gente, e a gente consegue dizer se ela constitui ou não frase. Dito isso, é importante, então, que a gente assinale somente a alternativa A, que é um conjunto organizado de palavras, tá bem? Vamos, então, para a nossa próxima atividade. Assinale a alternativa em que os sintagmas da frase, muitas crianças pequenas não gostam de verduras, estão corretamente indicados. Bom, aqui eu preciso entender que a frase, ela vai ser um elemento constituído a partir de sintagmas, não é? Como eu tenho uma palavra que pode constituir um sintagma, e, por conseguinte, constituir uma frase, eu também tenho aquelas frases que são constituídas por mais de um sintagma, tá bem? Então, eu preciso fazer a divisão aqui dos sintagmas que estão constituindo essa frase. Então, vamos pensar aqui no sintagma nominal e no sintagma verbal. O sintagma nominal é aquele que tem como núcleo um nome. E aí, como é que a gente tem que compreender esse nome? O nome é aquele, né? Aquela palavra conhecida por nós como substantivo ou como pronome substantivo, tá bem? Então, a gente percebe aqui que o nosso sintagma nominal, não é? Que constitui o sujeito da nossa oração seria muitas crianças pequenas. E o sintagma verbal, que constituiria o predicado da nossa oração, diz respeito a não gostam de verduras. Bom, dito isso, a gente já consegue imediatamente assinalar aqui as nossas, a nossa alternativa correta. Qual seria, então? Muitas crianças pequenas não gostam de verduras, letra C, tá bem? Não seria letra A, porque eu precisaria ainda aqui da palavra pequenas que se relacionar a crianças e assim por diante. Vamos, então, para a nossa próxima questão, que pede que façamos a análise dos núcleos dos sintagmas em destaque. Então, aqui, temos alguns sintagmas que estão destacados e eu preciso verificar onde é que está o núcleo desses sintagmas. Lembrando, mais uma vez, vamos perceber sintagma nominal e sintagma verbal. O sintagma nominal, aquele que tem como núcleo um nome e o sintagma verbal, aquele que tem como núcleo um verbo. Vejamos, então, uma viagem divertida. Bom, eu tenho aqui três palavras que estão constituindo um sintagma. Então, lembrando também do conceito de sintagma, né? É um conjunto, é um bloco de palavras que tem um significado, que tem um sentido. E eu consigo perceber dentro desse contexto aqui que eu tenho viagem com uma palavra mais importante, que é o nosso substantivo. Uma seria, então, aqui, né? Dentro desse contexto, uma seria um artigo indefinido e divertida seria o nosso adjetivo. Então, portanto, o núcleo desse sintagma aqui destacado é a palavra viagem. Letra B. Muitas crianças pequenas não gostam de verduras. Observe que agora nós temos essa parte aqui destacada. Não gostam de verduras. Bom, se eu entendi que o sintagma verbal é aquele que tem como núcleo um verbo e dentro desse sintagma está sendo apresentado para mim um verbo. Então, qual é o núcleo? A palavra gostam. Tranquilo? O planeta pede socorro. Mais uma vez, o sintagma aqui destacado é o planeta e eu consigo dizer que o núcleo dele é planeta porque eu tenho aqui um determinante, o nosso artigo definido, que está acompanhando. E esse sintagma, então, constitui o sujeito da nossa oração. Cachorros cuidam de pessoas doentes. Bom, o termo em destaque, cuidam de pessoas doentes. Lembrando lá do sintagma verbal, que é aquele que é constituído pelo verbo, a parte do verbo, temos, então, como núcleo a palavra cuidam. E a nossa última frase aqui, letra E. Que dia lindo! Perceba, então, que dia é a palavra principal, é o substantivo para o qual o nosso olhar deve se voltar e as outras palavras estão relacionadas a esse núcleo que é dia. Beleza? Vamos, então, para a nossa próxima atividade. Frases em que há verbos são chamadas de frases verbais. Leia as alternativas a seguir e assinale as frases verbais. Bom, se nós temos as frases verbais, é porque nós temos também as frases nominais. E seguindo a lógica de que a frase verbal é aquela constituída pelo verbo, a frase nominal é aquela constituída a partir de nomes. Mais uma vez, não vá se confundir pensando que você só vai ter uma frase nominal quando houver o nome João, Pedro, Manuel, Alice, né? Nome é tudo aquilo que não é verbo que a gente está compreendendo nesse primeiro momento em língua portuguesa. Então, vamos aqui perceber qual é, né? Quais são as frases verbais dessas todas. No horizonte, a lua encontra o mar. Você consegue visualizar algum verbo aí? Muito bem! O verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma frase verbal. Que barulho chato! Temos verbo? Não, não temos verbo, né? Nós temos ali substantivo, adjetivo, mas verbo a gente não tem. Então, aqui eu teria o quê? Uma frase nominal. Os alunos terminaram a prova mais cedo. Quem termina, termina alguma coisa. Eu sei que você identificou imediatamente aqui o verbo. Tendo feito isso, você classifica essa frase como frase verbal. Quanta bagunça neste quarto? E aí, temos frase verbal? Também não, né? Temos aqui substantivo, pronome, substantivo de novo, mas não temos aí nenhum verbo. Portanto, nossa frase, ela é nominal. Se pede aqui que nós observemos as frases verbais, dizemos então que a letra A e a letra B constituem frases verbais. Vamos para o nosso próximo exercício. Assinale apenas as afirmativas corretas. As luvas de lã aqueceram as mãos da pobre criança. Diz então que isto é uma frase verbal. E eu sei que você disse que, não, professor, assinala, marca que sim, é uma frase verbal. Então, nós temos, aqueceram aqui, né, o verbo. Portanto, frase verbal. Ok. A frase, quantas pessoas bem-humoradas neste lugar, é verbal. Temos verbo? Não. Em nenhum momento aqui aparece um verbo. Portanto, nós temos uma frase nominal. E essa alternativa não deve ser marcada, porque ela está incorreta. Um, dois e já. É uma frase nominal. Sim, muito bem. Não temos verbo nela. A frase nominal, mais rápido, crianças, tem o mesmo sentido da frase verbal, andem mais rápido, crianças. Sim, né, temos aí a equivalência da frase nominal e da frase verbal. O que nós temos presente aqui na frase verbal? A presença da ideia da ação desenvolvida pelo verbo. Mas isso não exclui da frase nominal, também essa ação ali colocada por meio do substantivo, tá bem? Letra E, a frase verbal, belo trabalho, meu amigo, tem o mesmo sentido da frase nominal, fez um belo trabalho, meu amigo. Opa, temos aqui uma confusãozinha, né? A frase verbal, belo trabalho, meu amigo, isso é justamente para saber se você está atento. Belo trabalho, meu amigo. Tenho algum verbo? Não, não tenho verbo nenhum. Eu já conseguiria, então, descartar essa alternativa desde o início, porque está dizendo frase verbal. A mesma coisa em relação a esta ou outra. Tem o mesmo sentido da frase nominal, fez um belo trabalho, meu amigo. Não, está aqui o meu verbo, portanto, eu não tenho frase nominal, tenho sim frase verbal. Vamos para a nossa próxima atividade? Leia as manchetes de jornal a seguir e, em seguida, responda as questões. A primeira é, o país unido contra a violência aos animais. Zoologo, veste fantasia de panda para brincar com filhotes. Três, pela primeira vez, panda fêmea está grávida na China. Quais manchetes são frases verbais? Bom, se eu tenho espaço aqui para duas, né? E o próprio enunciado me diz que é mais de uma, então, eu tenho aqui que analisar. Então, qual é, quais são as duas frases aqui que nós temos como verbais? Número dois e número três. Configurada a partir do verbo vestir e a partir da, do verbo estar aqui da terceira. E, consequentemente, nós só temos uma frase verbal, uma manchete constituída por frase verbal, que é o país unido contra a violência aos animais. Tá certo? Vamos, então, para a nossa próxima atividade. Olha, aqui nós temos os ditados populares, que eles são muito importantes. Eles trazem aí ensinamentos a todos nós. Não é quem nunca ouviu um ditado popular. E aí eu tenho certeza também, né, que daqui a pouquinho a gente vai verificar lá no nosso próximo capítulo, a fábula que vai ser construída aí a partir também dessa expressão popular. Então, diz que os provérbios são palavras e expressões populares que trazem ensinamentos comuns sobre a vida. Associe os provérbios às informações correspondentes. Então, o provérbio da letra A. De grão em grão, a galinha enche o papo. Eu preciso pensar se esse provérbio é constituído por frase verbal ou nominal e preciso também fazer a relação de sentido, de significado dele. Bom, eu percebo aqui que tem o verbo encher e, portanto, pode ser uma dessas duas opções frase verbal, né? Para que haja uma discussão, duas pessoas devem querer que ela aconteça. Tem alguma relação com a nossa alternativa A? Não. Então, a gente não faz essa relação. Frase B. Trabalhando e economizando muito se conquista. Muito bem. Então, a gente percebe que a letra A faz correspondência aqui com a nossa frase verbal que traz o significado do provérbio. Trabalhando e economizando muito se conquista. Beleza. Observemos aqui a letra B. Devagar e sempre. Qual é a ideia que nós temos em relação a esse provérbio? Que não importa, né? O tempo que se leve, mas esse processo deve ser contínuo. Esse caminhar deve ser contínuo. Você vai observar que devagar aqui, né? Ele é um substantivo e não um verbo. Tá bem? E aí, então, a gente vai verificar que pode ser frase nominal. Uma dessas duas opções. E fazer, então, a correspondência aqui com o significado desse provérbio. Vamos aqui pensar. Fazer as coisas com paciência e persistência. Opa! Já temos aqui uma relação muito direta, não é? Então, eu percebo aqui que temos a letra B. Perfeito. Vamos para a próxima. Quando um não quer, dois não brigam. Então, a gente percebe que é frase verbal, nós temos verbo. E o que nos restou aqui das nossas alternativas foi somente a primeira que diz aqui, frase verbal. E olha só o significado do provérbio. Para que haja uma discussão, duas pessoas devem querer que ela aconteça. Portanto, então, a gente tem aqui letra C. E o que nos restou? Antes, tarde do que nunca. Frase nominal. É preferível esperar para se alcançar um objetivo do que nunca conquistá-lo. Letra D. Tranquilo? Vamos, então, para a nossa próxima atividade, na compreensão dos nossos sintagmas nominais e também sintagmas verbais. Vamos lá. Os blocos de sentido formam as frases. Esses blocos são chamados sintagmas. Marque as alternativas que dão informações corretas sobre isso. Então, aqui eu vou verificar essas alternativas e dizer se elas estão de acordo com o significado, né? Ou, na verdade, se estão de acordo com o conceito de sintagma. Vejamos. Não existe frase composta apenas por sintagma nominal. Errado, né, gente? Frases podem ser compostas somente por sintagma nominal, como eu comentei com vocês um pouco antes. Então, a palavra cuidado. Cuidado é um substantivo. Se essa palavra cuidado estiver em um portão, em algum ambiente que requeira aí uma atenção especial, ela vai fazer sentido dentro daquele contexto ali em que está apresentada. Então, aqui a gente não marca porque essa fala não está de acordo com o conceito de sintagma. Para ser considerada frase, deve ser formada necessariamente por dois blocos de sentido. Sintagma nominal e sintagma verbal. Bom, se eu já disse que um sintagma nominal sozinho constitui frase, eu já sei que essa aqui também não deve ser assinalada. porque não é obrigatoriamente, necessariamente, para construir uma frase, para ser considerada frase, ter os dois sintagmas. Frases podem ser formadas por sintagma nominal e ou verbal. Olha só, então, aqui as nossas expressões e e ou, que nos levam, então, a dizer que sim, sintagma nominal constitui frase sozinho. Sim, sintagma verbal constitui também frase sozinho. E sintagma nominal e verbal juntos pode também constituir frase. Então, eu consigo aqui marcar essa alternativa correta em relação ao conceito de sintagma. Sintagma nominal tem como núcleo um nome. Perfeito, já conversamos sobre isso um pouco mais cedo. Sintagma verbal tem como núcleo um verbo. Então, também temos aí a nossa questão como correta. Beleza? Vamos, então, para mais uma questão. Eu vou deixar aqui que fica melhor, né? Próxima. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são derivados. Agora, veja bem, se nós estamos trabalhando sintagma, compreendemos ali que o sintagma nominal, ele tem como núcleo um nome, e esse nome é compreendido como substantivo, é importante também que a gente consiga entender como que acontece a formação, o processo, né, de formação desses substantivos. Claro, aqueles que são derivados ou compostos, porque a gente sabe que tem também os substantivos comuns, próprios e os afins, tá bem? Então, o que que é ser derivado? Eu tenho que considerar uma palavra que é primitiva, ou seja, que veio primeiro, para poder entender que ela pode gerar uma outra palavra. Então, pense bem. Vamos aqui na lousa rapidinho. Se eu tenho a palavra igual, está bem? Essa palavra aqui seria a nossa palavra primitiva. E, a partir dessa palavra, eu posso formar igualdade. Bom, o que que nós percebemos? A partir do acréscimo de um sufixo, ou seja, aquilo que veio depois do radical, não é? Eu formei, então, uma nova palavra. Então, se eu tenho aqui um substantivo primitivo, eu acabei de formar um substantivo derivado. Poderíamos formar também desigual, não é? Desigual. Poderíamos ainda formar desigualdade. Então, é importante aqui que a gente compreenda essa classificação, que eu preciso primeiro ter um substantivo primitivo, para dele derivar outras palavras. Então, o que que está pedindo aqui da nossa questão? Pede, então, que a gente assinale a alternativa em que todos os substantivos são derivados. Na letra A, nós temos telhado, chaveiro e ferro. Tudo bem. Telhado. Vou só ajeitar aqui o T. Telhado, chaveiro e ferro. Pronto. Sim, telhado eu consigo dizer que é uma palavra derivada, e é derivada do substantivo telha, não é? Eu consigo verificar aqui, ó, na estrutura da palavra, a origem dela. Logo em seguida, tenho a palavra chaveiro. Chaveiro, gente. Temos a palavra chaveiro. E, portanto, eu consigo também dizer que essa palavra é originada a partir do substantivo chave. Mas ferro, ferro não é uma palavra derivada, é uma palavra primitiva, perfeito? Então, a gente não assinala essa alternativa. Logo em seguida, temos leite, sapateiro e aguaceiro. Já conseguimos dizer de cara que leite não é uma palavra derivada, é uma palavra primitiva. Embora as outras duas apareçam como derivadas, que são sapataria e aguaceiro. Sapataria e aguaceiro. Você consegue me dizer a origem da palavra sapataria? Sapato, não é? E da palavra aguaceiro, água. Portanto, esses dois substantivos aqui são derivados. Na letra C, nós temos portaria, escadaria e fogueira. Vamos lá. Temos, então, portaria. Temos portaria, escadaria e fogueira. Pronto. É possível a gente chegar à conclusão de que a palavra portaria é formada a partir da palavra porta. E como que isso é possível? Analisando a estrutura da palavra e identificando ali a sua origem. Veja bem, na palavra derivada, nós temos a igualdade, né? Ou muito parecida com a palavra primitiva. Escadaria, nós chegamos à conclusão de que vem da palavra escada. E essa palavra escada também está presente na estrutura da palavra derivada. Por fim, fogueira, e a gente chega à conclusão de que fogueira advém de fogo. Não é? De fogo. E, portanto, fogo também está presente na estrutura da palavra derivada. Aqui o nosso radical. Beleza? Bom, a gente chega, então, à conclusão de que a alternativa correta é esta aqui. Aqui apresenta portaria, escadaria e fogueira. Todos esses substantivos são substantivos derivados. Relojoaria vem aí de relógio. Gelado vem de gelo. E carta é uma palavra primitiva. Ela não está sendo originada aqui de outra. Ela é a primeira. Terrestre vem de terra. Leiteiro, de leite. E chave, como já vimos, também é uma palavra primitiva. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Buscando aqui compreender um pouco mais dos nossos substantivos. O diminutivo dos substantivos pode indicar tamanho, afeto e até desprezo. Marque a alternativa em que o diminutivo indica uma expressão afetuosa, não é? Expressão de afeto, de carinho. Então, eu preciso verificar que todos esses substantivos, dentro dessas construções, têm um tipo de expressão. Então, eu vou perceber aqui em qual delas está a expressão de afeto. Estou procurando uma pecinha do meu lego. Pecinha, nesse caso, está indicando simplesmente o tamanho. Um tamanho menor, uma peça pequena. Comprei uma casinha para o meu cachorro. Também a gente tem aqui a ideia de coisa pequena. De uma casa menor, de uma casa pequena. Meu filhinho já tem 10 anos. Opa! Você percebe aqui, filhinho, não é? Sendo usado de modo afetuoso. Até por conta desse contexto. Deve ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, se referindo ao filhinho. Meu filhinho já tem 10 anos. Então, aqui a gente percebe que esse substantivo está no diminutivo indicando uma expressão afetuosa. Por outro lado, há também um momento em que ele pode expressar desprezo. Então, veja assim. Queridinha, não quero mais brincar com você. Então, deixando ali a coleguinha para o lado. Ele é um atorzinho sem graça. Perceba que até a entonação, né? A leitura dessa frase já indica também a função desse substantivo no diminutivo. Então, é muito importante a gente saber que nem sempre um substantivo no diminutivo vai indicar somente a diminuição de tamanho. Mas sim de afeto, de desprezo, né? Mas tudo isso depende dos contextos em que esses substantivos são apresentados. Vamos aqui, então, continuar as nossas atividades. Os substantivos enxame, esquadrilha, boiada e cardume referem-se respectivamente a... Olha só. Enxame, esquadrilha, boiada e cardume. Nós vamos falar agora dos substantivos coletivos. O que são os substantivos coletivos? Aqueles que, né, apresentam o conjunto de seres de uma mesma espécie. Então, enxame é um substantivo coletivo. Esquadrilha também, boiada e cardume. A gente consegue aí entender que são coletivos que apresentam seres de uma mesma espécie. Bom, se você tem dúvida, né, na estrutura dessa palavra, é bom que consulte um dicionário. Mas se você não tem, a gente vai aí perceber logo de cara qual é a alternativa que corresponde, então, à resolução da questão. Mas veja, se eu não sei o que é enxame... Tá, tudo bem. Esquadrilha vai complicando, né, mas boiada sim, até por conta da própria construção da palavra. Boiada vem, então, de boi e cardume, que aí a gente vai já ver também o que significa. Então, vamos aqui observar. Pode ser, então, a nossa letra A, letra B, letra C ou letra D. E aí eu já vou apresentando, então, o significado para vocês de cada substantivo coletivo desse. Quando eu me refiro a enxame, significa o conjunto de abelhas. Quando eu me refiro a esquadrilha, significa que eu estou me referindo a um conjunto de aviões. Boiada, de bois, e cardume, de peixe. Considerando, então, essa sequência de apresentação de conceito, eu tenho ainda a possibilidade de ser letra B e letra C. Não pode ser letra E, né, porque a gente sabe que abelhas, esquadrilha. Quando eu falei há pouco, eu me referia a ladrões? Não, né, então também a gente já descarta. Então, vamos lá. Enxame, abelhas. Esquadrilha, aviões. Boiada, bois. E cardume, peixes. Perfeito, então, nós temos aqui a letra C como a alternativa que se refere aí aos substantivos coletivos ditos anteriormente. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras são substantivos compostos. Bom, vamos aqui na lousa rapidinho recapitular alguns conteúdos aí sobre esse processo de formação de palavras, tá bem? Nós já vimos substantivos aqui derivados, mas é importante a gente reconhecer essas estruturas, não é? Essas nomenclaturas aqui. Então, eu tenho o processo que nós vamos chamar de derivação. E nós temos o processo de formação de palavras que vamos chamar de composição. O processo de derivação, ele se dá por meio de quatro etapas, né? Podem ser quatro etapas. Eu tenho a derivação prefixal. Isso significa dizer que eu coloco, antes do início da palavra, antes do radical, algum prefixo. Por exemplo, vamos pensar aqui antes numa palavra geral. Feliz. Uma palavra primitiva, digamos, não é? Então, quando eu trato do processo prefixal, eu acrescento ao radical dessa palavra um elemento. E esse elemento, ele deve vir antes do radical. Veja então aqui o que eu poderia formar. Infeliz. Eu tenho o processo que pode ser sufixal. Logo, o sufixo é aquele que vem após o radical da palavra, portanto, formaria aqui felizmente. Eu tenho esses dois processos aqui, ao mesmo tempo, que são prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tá bem? Formando então a nossa palavra infelizmente. Tranquilo? Tranquilo? Então, observe. Temos aqui três processos de formação de palavras a partir da derivação. Vou já apresentar o quarto. Só para recapitular. Prefixo é quando eu acrescento ao radical da palavra um elemento antes. Sufixo é quando eu acrescento ao radical um elemento depois. E o prefixal e sufixal ao mesmo tempo, quando eu acrescento dois elementos ao mesmo tempo, tá bem? Nós temos ainda um outro processo. Lembrando que isso é só uma recapitulação do nosso conteúdo que já vimos em sala de aula, tá bem? Que é a parassíntese. A nossa parassíntese é também o acréscimo de um radical, na verdade, de um prefixo e um sufixo ao radical de uma palavra. Mas, é diferente do processo prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Observe só. Entardecer. Eu olho para essa palavra e consigo dizer que ela se origina da palavra tarde. Então, eu percebo que eu acrescentei aqui um prefixo e um sufixo. Tranquilo? Só que, se eu retirar um prefixo, eu não tenho mais a palavra com significado. Fica, então, tardecer. Se eu tirar um sufixo, eu não tenho uma palavra também com significado. Fica somente em tarde. Então, o processo de parassíntese se dá quando eu acrescento ao radical um prefixo e um sufixo, mas, se houver a retirada de algum desses elementos, a gente aí não tem uma palavra com significado. Em relação ao prefixo e sufixo ao mesmo tempo, que é a derivação prefixal e sufixal, se eu retirar o meu prefixo, eu continuo com uma palavra com significado. Fica, então, felizmente. Se eu retirar o meu sufixo, continuo ainda com uma palavra com significado, que seria infeliz. Então, aqui a gente tem esses dois processos, que embora sejam muito parecidos, que é acréscimo de sufixo e prefixo, tem aí essa particularidade, que em um, a gente, se fizer a retirada, não vai ter palavra com significado, e no outro, continua com significado. Já o processo de composição, nós temos aqui, ele voltado para a justaposição e temos ele voltado para a aglutinação. Como é a justaposição, gente? Opa, calma, só entender aqui. Justaposição é quando a gente coloca uma palavra do lado da outra e quando acontece isso, né, formando uma nova palavra, nós não temos perda, seja de fonema, seja de letra. Por exemplo, girassol. Girassol é uma palavra formada a partir do processo de justaposição. Por quê? Quando colocadas lado a lado, essas palavras formando uma nova, que é esse aqui, não é? Gira e sol, agora girassol, não houve perda nem de letra e nem de fonema. No mesmo sentido, se nós pensarmos aqui em amor perfeito. Amor perfeito, ponto. Você observa que amor é uma palavra, perfeito é outra, e quando colocada juntas aqui, não é? Unidas pelo hífen, elas não têm perda nem de letra e nem de fonema. Por outro lado, a nossa aglutinação vai ocorrer a perda, seja de uma letra ou de um som. Observe a palavra planalto. Para formar a palavra planalto, nós consideramos plano mais alto. O que houve, então, nesse processo de aglutinação aqui? Tivemos a perda da letra e do fonema O. Então, ficamos aí com planalto. Tranquilo? Vamos, então, voltar para a nossa atividade, buscando ali compreender quais são os substantivos compostos. Passatempo. Beleza, olha só. Para utilizar, para construir esse substantivo aqui, eu me utilizei da palavra passa e da palavra tempo. Agora, tenho só um substantivo e um substantivo composto. Girasol, que nós acabamos de ver também. Temos gira e depois sol, formamos uma só palavra. E o bem-te-vi, que é aí relacionado a um pássaro, não é? Veja aqui, nós temos o... Desculpa, né? O hífen unindo aí esse processo. Beleza. Vamos observar as demais. Bom, aqui eu já consigo dizer o seguinte, que essa palavra, essa alternativa, apresenta substantivos compostos. Roxinol. Roxinol é uma única palavra que vai se referir também aí a um pássaro. Então, aqui eu não tenho substantivo composto. Eu tenho substantivo simples. Não é? Manda chuva, ok. Lobisomem, moleque. Moleque aqui nós temos apenas... Nós não temos um substantivo composto, né? Enquanto que manda chuva é manda mais chuva, lobisomem é lobo mais homem, e assim sucessivamente. Peixe, espada, temos substantivo sim, composto. São duas palavras compondo um único. Pica-pau também, e abelha, mas abelha não é um substantivo composto. Guarda-roupa, guarda mais roupa, ok? Falante já não dá para a gente pensar tão pouco chuvoso. Então, a nossa alternativa correta é a letra A, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Em qual frase a palavra estranho é usada como substantivo? É muito importante a gente conversar um minutinho sobre isso. Algumas palavras, elas deixam de pertencer originalmente às suas classes gramaticais e passam a outras, tá bem? Então, o estranho aqui vai acontecer que no momento nós conseguimos concebê-lo como adjetivo, mas precisamos agora verificá-lo aqui como substantivo. Esse pincel é estranho. Um exemplo. Estranho está relacionado a pincel. E aí eu tenho como classe gramatical para estranho, adjetivo. Então, estranho funcionaria como adjetivo para este pincel. Pincel estranho. Agora, se eu dissesse que o estranho entrou na sala, aí eu já não tenho um adjetivo. Eu tenho uma pessoa, digamos, vamos colocar aí no nosso imaginário, que foi atribuído para ela o aspecto de estranheza, né? Estranho é aquele que não é conhecido. Portanto, vamos verificar aqui nas nossas alternativas o momento em que a palavra estranho vai atuar como substantivo e não como adjetivo. Achou um lugar estranho, mas não disse nada. Veja, estranho está relacionado a lugar, portanto adjetivo e não substantivo. Letra B. O estranho se aproximou e pediu uma informação. Opa, o que nós conversamos há pouco. Eu tenho aqui estranho passando a ser substantivo a partir da própria determinação do artigo. O artigo serve para determinar, para acompanhar um substantivo. Quando uma palavra estiver acompanhada de um artigo, seja ele definido ou indefinido, você obrigatoriamente terá um substantivo. O artigo, então, vai acompanhar somente o substantivo, determinando, especificando e assim por diante. Nossa questão correta seria a letra B. Vamos verificar, né, como então também temos em relação às outras atividades, às outras alternativas. O estranho sem... O estranho som despertou os apazes. Estranho relacionado a som. Então, som é o substantivo e estranho o adjetivo. O recado era muito estranho e ele resolveu ignorá-lo. Estranho está relacionado a recado. E recado, portanto, nosso substantivo. Era um ruído estranho. Mais uma vez, estranho relacionado a um substantivo, sendo classificado aqui gramaticalmente como adjetivo. Tudo bem? Bom, gente, hoje nós ficamos por aqui com a resolução dessas atividades. Espero encontrá-los na próxima. Tchau, tchau. Até mais.